Barraco, 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 barraco. Vinícius fez um barraco. Vai, Vinícius, vem, barraqueiro. Que legal! Eu já posso ir embora, porque eu larguei. Meu Deus. Eu vim correndo. Ai, Jesus. Eu tô acabado. Acabei de comer. Oito e meia em ponto. 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 3, 4, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, GO! Round 4! Come on! 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 Descanta depois, né? Eu vejo que tem o mesmo tempo. 10 anos depois eu terminei o exercício. Eu não gravei muito pra poder fazer o exercício, né? Porque se eu ficar gravando eu fico me distraindo. E eu adoro me distrair. Eu adoro não fazer o exercício também, então eu preferi parar de gravar pra poder fazer. Quem vê close não faz ideia, foi só close mesmo. Trabalhei bem pouco no exercício, mas aí eu fiz umas coisinhas. Pelo menos eu suei, né? Cheguei agora, troquei só de bermudinha. Tá um calor triste, eu tô suando. Pegou um pouco. Mas aí eu vou passar ali no chuveiro e depois eu vou pra piscina. E vamos lá, acompanha. Daqui a meia hora eu vou encontrar Vinicius. A gente vai lá no shopping, ele vai fazer uma massagem no rosto. E a gente vai lá no centro pra pegar um material que já é o fundo do podcast, né? Que eu falei pra vocês, quer ter um podcast? Então a gente vai lá buscar. É uma coisa bem simples, né? Que eu não tô investindo muito ainda não. Porque primeiro tem que ter retorno pra depois investir. Mas é isso aí, eu tô aqui descansando um pouco. São exatamente 9h50. Quando der 10h10 aqui, eu acho que só um pouquinho aqui eu fico. Aí eu subo, tomo banho, troco de roupa e já vou encontrar ele. De lá mesmo a gente almoça. Então hoje vai ser esse tour que a gente vai fazer nessas 24h comigo. Não vai ser tão 24h, mas é... Atrasado, atrasado. Eita, eu tenho que olhar um negócio aqui depois na Polishop. Que rico, né? Olhar na Polishop. Mas vou olhar só pra saber o valor mesmo. Olha, já tem decoração de Natal ali, ó. De Natal não. Carnaval. Carnatal. É o Carnaval de Natal. Vai fazer o que, Viníci? Fazer spa facial. Hummm. De graça. Teve uma amostra grata e ele tá no meio. Olha a bela adormecida, gente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Hummm. Ali fazendo uma lixa. Pegando a lataria dele. Dando... Recauchotada. Hummm. Fechou? Esse é um produto de limpeza? Esse aqui é um mousse de ureia. De ureia. Reveja. É um mousse de ureia que é pra limpeza, tá? Veja limpeza profunda. Aí depois, no caso agora, a gente vai colocar um peeling de ácido retinoico. Hummm. Que ele ajuda nas manchas. Ajuda a revitalizar a pele como um todo. Ajuda a eliminar rugas mais fininhas. É bem legal. Ele pelo menos umas quatro horinhas, tá? Não retira, tá bom? Ah, ele vai... Porque a casa parece que ele tá com base. Hummm. Que chique. Ele só não pode ir pro sol, então? Sol proibidíssimo. Se você quer um ácido, tá certo? Se você não quiser manchar sua pele todinha, não vai funcionar. Quanto tempo? 24 horas? Pelo menos. Se puder é mais ou melhor ainda. Eu acho que alguém vai ter que comprar uma sombrinha. E se uma sombrinha queima? Rapaz, o... 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 O nosso aço queima, né? Falou comigo, foi? Foi, já acabou. Ah, isso é ótimo. Ele queria ficar mais tempo. É... Mas foi só isso, ó. Fez o trequinho com a sua base. Bonito, Vinícius. Você ficou bonito aí com a sua base. Vivo alaranjado, mas... É. Vivo alaranjado. Nem eu tô enxergando que eu tenho que comprar um pouco. É... Tá ótimo. Ah, aumenta pra gente. Menino, olha pra isso. Massageando as costas com... Como é o nome desse produto? Massageador da costas? Só pra não ficar por baixo, Daniel. Só pra não ficar por baixo. É, porque eu não posso fazer um spa facial gratuito, porque ele precisa fazer alguma coisa gratuita. Então, alugou a menina, que é a vendedora da Poly Shopping. Como é teu nome? Adriana. A Adriana. Ai, faz nome. Eu nem perguntei se a Adriana queria ser filmada. Perdão, Adriana. Não. Tem algum problema? Nenhum. E ela está passando. Qual é o produto? A pistola massageadora. Olha pra isso, que chique. Adriana, eu testei um que vende lá no centro do Recife, que é bem baratinho. É uma porcaria. Esse aqui tá maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. Menino, é pra mim. Eu tenho 5 intensidades. Ah, e não é agressivo. E delícia. E não é agressivo. Não é agressivo. Pena que precisa de uma segunda pessoa, né? Você mesmo pode fazer. Mas nas costas, como é que faz? Uma. Tá vendo, meu querido? Você precisa aprender a fazer sozinho as coisas. É... Ai, menino, gostei. Tava com uma dorzinha incômoda aqui. Eeeeee, que legal. Ai, a gente veio aqui na ótica Denise, que Vinicius dormiu em cima dos óculos dele. Ele tá aqui chorando. Agora ele tá aqui consertando os óculos. Eu estou aqui pra beber água de graça. Oi? Que copo chique. Obrigada, deixa eu mostrar um copo. Eu tava esperando um copo descartado. Trouxe esse copo tão lindo. De rico. Eu não ia comprar óculos aqui. Não ia fazer meus óculos. Mas... Foi tanto paparito. Tanto... Eu gostei. Exato. Já fez um spa no rosto. Já, só me sentindo 10 anos de mais jovem. Já ganhou água de graça. Porque no shopping paga, né? No shopping paga. A gente faz a... Menino Vinicius tem aluno em todas as lojas do shopping. Gente, o Vinicius é professor. Não sei se vocês sabem. Mas eu sou professor de geografia. Eu sou professor de geografia. É isso aí. Olha a camisa do cara ali. Fiquei com inveja da camisa dele. Essa é a primeira linha ou é a original? Vamos analisar se é a primeira linha, se é a original. Eu senti uma primeira linha. Eu senti uma primeira linha. Por quê? Porque alguma coisa nas costas não estava assim tão denso, tão vívido, quanto a parte frontal. Mas a gente está indo para o centro. Ah, já vai? Vai comer? Vai comer no centro? Ah, já está na hora de almoçar? Uxi, já é meio dia e meio. Vamos comer aqui. Estou sentindo vazio. Embora eu gostasse estranho, porque eu comei a terceira dose do azeite ontem. E nas 24 horas seguintes eu fico sem apetite algum. E eu estou com um leve apetite. Então vamos fazer o seguinte. Tu vai pedir o teu prato. Eu como o teu prato. Quando você começar a sentir o apetite eu deixo o resto para você. Por quê? Porque eu vou beliscar. Eu vou comprar barato porque eu estou comendo muito fora de casa. Ah, vai comprar coisa barata. Mas barato deve ser ruim só. Deixa eu ver esse sapato azul. Ele não é o azul dos meus sonhos, mas eu achei e chamou a atenção. Mas como eu estou vendo que ele é R$ 799,00, ele deixou de chamar a atenção. Quando ele estiver em R$ 299,00 eu olho para ele. Cadê a etiqueta roxa? Cadê? Ah, tem etiqueta roxa? Vou botar na semana da etiqueta roxa até aqui. Eu vou procurar tênis de corrida. Eu gostei. Hoje eu fui para a academia e fui correndo. Olha a Olímpicos botando um tênis por R$ 400,00. Eita! Por quê? A Olímpicos é um sapato... São um sapato bem bonito. Mas ele por ser barato. Aí eles estão desvalorizando. Eu acho que ele fica desvalorizando. Aí agora que estão botando o preço lá em cima. Aí todo mundo vai voltar. Eu desde criança uso Olímpicos. Eu sou uma criança de anos 80. Eu já usava Olímpicos. A gente vai almoçar ali. É em frente. Essa aqui é a rua da calçada. Vai para a sombra! A gente tem que gritar com você para você ir para a sombra. Depois o povo diz que eu sou ignorante. Aí a gente vai almoçar ali naquele negócio amarelo ali. A gente deixa o fígado, os rins, tudo aqui. Casa Amarela. É um lugar bem caro, mas tem muita opção. Isso! Cadê? Eu tenho que pegar o papelzinho. Alguém dá o papel. Vai embora. Mas vai para aqui, ó. Porque dava logo no começo, né? Olha aqui. Abacaxi caramelizado. Olha. Olha que chique. Deixa eu ver o que tem mais para lá. Que riqueza. Abacaxi caramelizado. Eu vou comer isso. Tá bom. Olha isso. Eu amo. Isso aqui é salpicão, não é isso? Eu adorava salpicão. É uma das coisas de carne. Eu adoro. Um pouco disso. O que é isso? Coisa ruim. Tem mais legumes. Vou pegar um pouco mais de legumes. Vem legumes. Parofa de gerinho. Paçoca de carne. Pau feijão. Vou para o feijão preto. Eu gosto muito mais do feijão preto. Mas tem muito. Tanta gordura aqui dentro. Deus me livre. Não. Pode tirar nessa pedra de dentro. Não vou pesar essa pedra. Bora. Vou pegar esse. Porque aqui vem feijão. Não gordura. Vamos para o arroz. Vinicius, o arroz amarelo. Ele é com aquele pozinho. Açafrão. Então não é coisa gordurosa não. Ah, mas eu gosto disso aqui ó. Isso cozido é maravilhoso. Fricocé. Lasanha bolognesa. Vou querer um pedaço de lasanha também. Quero isso também. Ai meu Deus. Tá quente a colher. Quero aquele lá. O laranja. Não sei o nome. Ah, esse arroz era gostoso. Escondidinho de charque. Quero provar um pouco. Nossa, tem muita coisa gostosa. Quero também. Chega ali o prato mil reais. Mil reais. Isso é o que? Empadão de bacalhau. Quero provar um empadão de bacalhau. E quero provar isso aqui também. Tá? Deliciou. O peso é aqui. Posso botar? Mil reais. Bebidas. Bebidas? Sim. Deixa eu ver as bebidas que temos aqui. Ah, não tem nada sem açúcar não, né? Não tem. 76. Olha isso. Que delícia. Cajá. Cajá. Vinícius aí, Vinícius. Paga o meu aí, velho. Paga o que? Tu paga o meu, eu pago o teu. 71 reais. 76 reais. Mas também eu vou comer tudo que eu queria comer. Aqui em cima a gente tá no primeiro andar. É muito mais agradável. Isso aqui é tudo que já foi de outra construção. Que eles montaram aqui. Ficou maravilhoso. A vista não tem vista, mas tem um janelão ar condicionado delicioso aqui. Olha, mas tu encheu o pratão também. O meu deu 48. Deu 48. Não tem uma carne, né? Não, eu pago carne. Vegetariano. Aqui tem o gosto. Hummm. A gente tá tanto tempo que eu não como decentemente. Uma comida deliciosa. Hummm. Tu vai levar pra casa, Vinícius? Tô comendo as azeitonas pretas e verdes, porque não se deixa azeitona pra trás. É, Vinícius tá tomando uma medicação aí, aí ele tá sem querer comer muito. Aí acabou que ele enjoou da comida nas terceiras gafadas. Achei uma cebola redonda e conservada. Mas tá bem, não se deixa pra trás, porque eu nunca conquisto. Agora eu deixei um pouco aqui, tô muito arrependido de deixar. Primeiro porque é desperdício e segundo porque tá uma delícia. Mas vocês viram que foi muita comida. Eu tava realmente querendo comer com os olhos. E assim, minha gente, bora um papo sério agora. Vinícius tá roubando minha estrela no canal. Eu não vou mais botar Vinícius no canal pra aparecer, porque ele fica tentando aparecer. E daqui a pouco vocês tão só falando dele. Nunca gostei dele, na verdade. Gente que tira o meu brilho. Tô andando assim, ó. Remando. Com o bucho que eu tô... Peraí, peraí, peraí. Não pode ser qualquer descida. Vai, Vinícius. Vamos correr sem pagar, Vinícius. A gente sai correndo. Saiu na frente. Vai, vai. Fazinho. Barraco, 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 barraco. Barraco. Vinícius fez um barraco. Vai, Vinícius. Vem, barraqueiro. Barraco. A do caixa diz que é 10. Aí, pronto. Fui roubado. Mas foi mesmo. Não. Essa foi verdade mesmo. A questão não falou, não. Porque eu não ia tomar suco. Eu também não ia tomar suco, não. Mas que no preço, eu disse, não. Quando ele falou que era 6, aí eu... Aí eu disse, ah, vou tomar o suco. Mas era 10. Não fez grande diferença, não. Você não precisa, mas isso é ser enganado. Isso é engodo. É. Engodo. Baixaria, grita, grita, vai. Minha, eu não posso levar a sua mão. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Na realidade, a gente tá indo pro lugar errado. Olha essa coscozeira. Que vem 3, que vem 4. Que legal. Aquilo que eu mostrei ontem pra vocês, que eu disse que é... Que o restaurantinho fazia um que chama peitinho, que é esse aqui, ó. Que fica com o biquinho. Essa aqui você tem a opção de fazer 3, opção de fazer 2 e opção de fazer 4, ó. Então deve ser assim que os restaurantinhos fazem. É, pra ganhar tempo. É. Muito legal. Tem uma espada de 2, de 3 e de 4. Perfeito. Essa loja aqui tem muita coisa legal, ó. Eu amo vir nessa loja. Ela fica do lado da... Tem essa igreja. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Igreja da Penha. Igreja da Penha. Dá o quê? Penha. Ah. Não é Penha, não. Aí eu vou fazer um vídeo pra vocês depois, pra conhecer todas as ruas. A gente vai fazer um vídeo especificamente de cada coisa aqui. Vai ser bem bacana, porque aí vocês vão conhecer o centro do Recife de forma bem prática. E eu vou mostrar as melhores lojas. Na realidade, eu vou mostrar todas as lojas. Aí vocês vão conhecer e saber onde tem todas as coisas. Quando eu digo pra vocês que Vinícius é espalhafatoso, é uma verdade. Ele não pode levar sol. E ele comprou uma sombrinha de frevo. Olha isso. Pela é longa de Grayskull. Xirra, xirra. Olha aí. O sol vai bater nele? Não vai. Jamais. Vai na frente, vai na frente. Olha. Olha, olha que discreto. Gente do céu. Você tem vergonha. Não, ande comigo e Vinícius, porque a gente já tem vergonha. Bora, bora, bora andar como se a gente estivesse num bloco. A gente está sendo olhado. Fuzilado, né? Fuzilado. Só porque eu tô com a sombrinha um pouco mais colorida. É um pouco pequena. Só porque não é o tamanho padrão de fumbinho de frevo. Eu vou fazer o quê? Que eu preciso proteger. Meu corpo, minha cabeça, principalmente meu rosto. Tem que ser uma grande, né? Gente, mas o povo olhar mesmo e fica... É o que eu falo. Lá em São Paulo as pessoas vivem a vida sem olhar pra cara dos outros. Aqui não. Aqui não tem, não deixa de ter aquele espírito de província. É uma cidade tão cultural, tão ricamente. O pessoal aqui é julgador. Fica olhando. Fica rotulando. Fica misericórdia. Eu gosto. Pode olhar. Olha a minha beleza, ó. Olha lá para os meus dentes brancos, aleito puro com sabor tão refrescante com colinos. A saga do 100% viscose dele, que ele só quer roupa de viscose para não passar. A preguiça reina aqui. Poxa, o que é isso? Poxa, tem um nome provadores aqui e deixou desistir. Olha, o Vinícius foi gongado, que é o provador lá embaixo. Ele vai e veste aqui. Tem um espelho ali, ó. Roupa de véio. Não é? Ah, mas ficou legal. Ficou, mas essa aqui tá justo, é a G, né? Tu tá usando o G? Não, essa aqui é a G. Claro, né, Vinícius? É para usar a GG. Deixa de ser teimoso. Um bucho desse tamanho. Eu tenho bucho, hein? Eita, é mesmo. Eu achei que tu tinha uma barriga. Acho que foi impressão. É, impressão. Hoje em dia, a gente não pode mais falar do corpo do outro. Então, Vinícius, seja feliz com o seu bucho. Está tudo certo. Não, eu estou com uma dose em pique para ser feliz com o meu futuro corpo. E dane-se a opinião dos outros. Ó, a gente saiu ali da rua e já chegou aqui. Nessa parte que é a rua mais... Uma das ruas mais... É aqui que foi feita a ponte de Maurício Nassau? Ah, não, é não. É aqui, não. Essa aqui é a ponte da Boa Vista. Essa aqui é a ponte da Boa Vista. A ponte da Boa Vista tem as estátuas. Ah, mas não é essa não. Essa aqui é a ponte da... A ponte da Boa Vista, onde teve aquela série A Morte e Amo, que aquela ruiva lá pulava aqui. Foi gravado aqui. Se ela gravou aqui, eu não sei. Ela pode ter, na realidade, feito só em computação gráfica. Acredito que ela não veio para cá, não. E quando ela pulou da ponte, não existia esse muro. Ela pulou da ponte diretamente na água. Se fosse na realidade, ela ia pular da ponte e cair com a cara aqui no treco. Então, Marina Rui Barbosa estava nadando aqui dentro desse rio. Esse rio que não é poluído, não. É apenas o... Se eu não me engano, é terceiro, é sexto mais poluído do Brasil. É sério? Sabia, não. Não, o terceiro é o rio Ipojuca, parece. Então, esse é um rio? Esse é o rio Capibaribe? E é poluído? Eu não sabia, não. É bastante poluído. Por primeiro lugar, ninguém tira, né? Que é o Tietê, São Paulo. Hum, interessante. Ali fica o Cinema São Luís, que é o quê, Vinícius? É um dos mais tradicionais cinemas da cidade do Recife. E por dentro ele é lindíssimo. E por dentro, acho belíssimo. Tem dois vitrais ladeando a tela de exibição dos filmes. Gente, eu ia comprar um fone de ouvido pra mim. Olha esse fone de ouvido. Bota aí no teu ouvido, Vinícius. Tá, porque minha orelha é grande. É. Meu celular descarregou e a gente ainda procurou muita coisa. Entrou nas lojas, Vinícius foi comprar uma televisão. A gente rodou todas as lojas do universo. Depois eu fui procurar as coisas, os microfones, as coisas do podcast. Tava pelos olhos da cara. Aí eu não comprei os microfones. Eu fui procurar ring light. A ring light tava os olhos da cara. Aí eu não comprei ring light. Aí eu fui comprar um refletor pra ficar coloridinho atrás. Aí eu não comprei o negocinho também. Vou procurar no Mercado Livre, vou ver o que tem de barato pra poder fazer. Ou eu vou fazer o podcast de uma forma mais simples do que eu imaginei que eu ia fazer. Porque eu não vou comprar uma mesinha, eu não vou fazer nada disso. Então, pra começar o podcast, eu vou começar com o que tem. E depois eu vou investindo uma coisa pra poder ficar melhorzinho. Então, o vídeo foi esse. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Como eu tô fazendo vídeo todos os dias, então nem sempre dá pra eu elaborar uma edição mais elaborada. Porque eu preciso gravar e postar. Então, às vezes eu nem faço a edição. Eu corto e jogo e... E sejam no que Deus quiser. Se vocês estão gostando, coloca aí embaixo. Se vocês não estão gostando, também coloca aí embaixo. O importante é que tem vídeo amanhã e tem vídeo domingo e tem vídeo todos os dias. Então, até o próximo vídeo que é amanhã.